A eleição foi durante a sexta-feira na sede da Associação Comercial e Empresarial de Francisco Beltrão. Este ano, chapa única e se candidatou à reeleição o empresário do agronegócio Tarcísio Carlos Bonetti. O empresário votou durante a manhã. Nós criamos um conselho bastante participativo, com pessoas muito gabaritadas. E este conselho, obviamente, vai trabalhar todos juntos para que a gente possa realmente fazer com que a entidade continue trabalhando, continue nessa missão dos seus 58 anos de existência. A Associação Comercial e Empresarial de Francisco Beltrão foi fundada em maio de 1962. A SEFB é filiada à Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná. Hoje, a entidade possui mais de 700 associados. No final da tarde, após o final da eleição, o resultado. A chapa Inovação, presidida por Bonetti, comandará a entidade no bienio 2021-2022.